Vamos lá para mais uma resenha no canal, olha isso, cara, por que Neymar não figura no documentário de Galvão Bueno, mais uma polêmica envolvendo Neymar e Galvão Bueno, não é? Vocês se lembram da última treta dos dois, que ocorreu durante o jogo da seleção brasileira? Galvão Bueno disse algumas coisas sobre Neymar, e após a partida, o jogador não ficou nada satisfeito, certamente, guardou mágoas. Agora, mais uma vez, o nome dos dois e a rixa entre eles vieram à tona. Isso porque Neymar teria se recusado a participar de um documentário com o narrador Galvão Bueno. Muitos estão criticando Neymar, dizendo que ele agiu de forma infantil. No entanto, há também quem apoie o jogador, afirmando que ele tem todo o direito de se recusar. Galvão Bueno, em certos momentos, foi duramente crítico com Neymar, e isso certamente deixou o jogador chateado. Por esse motivo, ele decidiu não participar do documentário de Galvão Bueno. Neymar explicou que está no seu direito de não participar, e concordo com o jogador. Ele recusou-se a participar, e isso é legítimo. A amizade entre Neymar e Galvão Bueno não é mais a mesma há um tempo. Antigamente, os dois eram muito amigos, encontravam-se frequentemente, e Galvão sempre elogiava Neymar. No entanto, isso ficou no passado. O documentário é Galvão, olha o que ele fez. Lançado em maio deste ano e recentemente exibido na TV Globo, ganhou destaque devido a uma ausência notável. Neymar, a produção, que explora a vida de Galvão Bueno, renomado narrador esportivo brasileiro, apresenta depoimentos de amigos e familiares, além de mostrar os bastidores da Copa do Mundo de 2022, no Catar, que marcou sua última transmissão pela emissora. Um momento que desperta a curiosidade é quando uma mensagem na tela esclarece a não participação de Neymar, mesmo outros jogadores integrando a produção e mencionando-o. A mensagem indica, Neymar foi convidado, mas não aceitou participar. Essa ausência é atribuída a conflitos ao longo dos anos entre Neymar e Galvão, resultantes das críticas feitas pelo narrador esportivo. Em certo ponto do documentário, Cafu questiona se Galvão tentou reconciliar-se com o jogador, mas ele afirma que não vê necessidade, pois nunca hesitou em criticar qualquer jogador, e com Neymar não seria diferente. Agora faça assim, vai nos comentários e não deixe de falar para mim, o que acharam dessa treta que vem a tempo, entre Neymar e Galvão Bueno? Alguém tem razão nessa situação ou é uma questão de ego? Neymar está errado? Também deixe aquele like e se inscreva no canal, obrigado pela audiência, e já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, com outra notícia quentinha para vocês, agradeço pela audiência e trarei qualquer novidade em primeira mão, fica também um abraço do Robson. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho